Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Adriana, sou do canal Delícia Fernandesende. Galerinha, hoje eu vou fazer a abertura de caixa da campanha 14 da Avon. Vou pagar 246. Não faltou nada, né? Galera, quem não conhece meu canal, venha conhecer, nem fazer um tour, tá? E aqui tem de tudo um pouco. Agora vou abrir, ó. Agora vou deixando pra abrir na hora, né? Porque às vezes tem alguma coisa quebrada, a gente não sabe, né? Tá bem forte, hein, gente? A caixa aqui, tá bem? Eu vou abrir aqui e já volto. Vai, galerinha, abri. Aqui é a bolha, né? Vou mostrar pra vocês. Isso aqui é um Raider, isso aqui é um presente. Depois eu abro pra mostrar pra vocês. Aqui é a escova pra tomar banho. E faz tempo que eu tô tentando... Nossa, muito bonito, olha. Tô tentando comprar e não consigo. Isso aqui é um ralador, né? De pé. Isso aqui pra mim, ó. Eu tirei pra mim. Tinta. Tinta que mais tem aqui, galera. Tem muita, muita tinta. Tem tinta. Tem tinta castanho, ó. Chocolate. Ó, tudo aqui. Ó, castanho e chocolate também. Esse aqui, castanho natural. Fiz pedido de bastante tinta. Ó, castanho natural. Esse aqui... Pretonix azulado. Pretonix azulado. Castanho natural. Vamos ver esse aqui. Castanho natural. Pedido aqui, vem. Esse aqui, castanho avermelhado. É de cliente. Vamos ver aqui. Castanho avermelhado também. Cliente pedido de dois em dois. Esse aqui também. O que for repetido, eu não vou nem mostrar. Ah, marsala. Eu pedi pra mim, ó. E pra cliente. Vou passar no cabelo pra ver se é tão mesmo, né? Ó, o marsala. Pela cor aqui, tá muito bonito, viu? Ai, vou mostrar pra vocês quantas gramas, né? Não dá pra olhar aqui. Quantas gramas. Cada. Esse aqui, castanho avermelhado. Tem mais aqui, é tinta. Marsala. Preto azulado. Ó, preto azulado também. Aqui bateu o recorde de tinta, viu? Manteiga de cacau, loção de exodorante corporal. Esse aqui também é de cliente. Esse erva doce, refrescante de cliente. E um é meu. Aí eu pedi dois, né? Esse aqui é um... Esse aqui é um... É uma chinelinha. É uma chinela. Deixa eu ver aqui. Ah, eu pedi pra mim. Vamos ver. Eu tava bem curiosa pra me ver, né? Vamos ver se serve. Nossa, muito lindo. Não dá, é? Amei. Muito, muito linda mesmo. Esse é meu. Aí eu vou abrir aquele outro. Vou mostrar agora a revista pra vocês. Vem pouca coisa, galera. Uma caixa grande. E pouca coisa. Ó. Duas revistas de cosméticos. Que eu sou três estrelas, né? Avon em casa. Mó de casa. Veio duas. E também... Avon com você. Agora eu vou abrir aquele chinelo lá. Que eu posso abrir porque é presente, né? Olha, galera. Amei, ó. Amei o chinelo. Vem? Olha, galera, ó. Aí eu vou fazer a resenha desse... Dessa tinta marsala. Né? Pra ver se eu gostei. Ou não. Tá bom, galera? Tudo aqui, bonitinho. Vocês viram que deu... Tem mais a tinta, né? Ela tem o sucesso de venda de tinta. Galerinha, quem gostou desse vídeo, deixa aquele mega like. E quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. Compartilha com seus amigos. Toda vez que eu fizer um vídeo, vocês serão os primeiros a receber notificação. Tá bom, galera? Ó. É um vídeo que você curta. Poucas coisas, né? Pra mim é poucas coisas, né? Aí chegou a revista agora da campanha 16. Tá? Se vocês quiserem que eu mostre a revista da campanha 16, eu mostro, tá bom? Galerinha, fiquem todos com Deus. E até um próximo vídeo. Tchau!